A notícia nesta sexta-feira não é boa, viu? O brasileiro não tem um minuto de paz. Após dois meses dos preços congelados nas refinarias, a Petrobras voltou a anunciar um reajuste nos valores da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha. Nós estamos aqui para explicar o porquê isso acontece, até quando nós vamos viver essa situação aqui no Brasil. Conversar com um especialista, que ele não é frentista, mas ele é o professor Tiago Hernandes, que entende tudo sobre essa área e vai explicar um pouco para a gente sobre essa situação que nós estamos vivendo mais uma vez no Brasil. Professor, por que isso acontece? Bom dia. Olá, Matheus. Bom dia. Jerônimo, bom dia. E a todos aqueles que nos acompanham aí no programa Hora da Notícia. Este aumento do preço da gasolina, do óleo diesel, enfim, dos derivados de petróleo, incluindo gás natural e gás de cozinha, nada mais é que o resultado de uma sinergia de fatores, de uma sinergia de eventos, como por um exemplo, o aumento das tensões internacionais, sobretudo ligadas aos conflitos Rússia e Ucrânia, considerando o fato que a Rússia é uma grande produtora e exportadora global de petróleo, o fato da política cambial brasileira, o momento do câmbio brasileiro, a relação dólar-real estar bastante desfavorecida ao real. Isso porque, como eu disse já em outros momentos, o Brasil, apesar de exportar petróleo, ele ainda importa uma parte dos derivados refinados de petróleo para atender o mercado interno e essa importação é feita em dólar. Com o câmbio desfavorecido ao real, automaticamente a demanda em real fica maior. E, além disso, a política de paridade do petróleo interno que a Petrobras adota desde, salvo meu engano, 2016, quando o preço interno no mercado brasileiro acompanha o preço externo. Professor, e a gente vai viver até quando essa situação? Ou posso falar assim para quem está nos assistindo? Pode ficar tranquilo que isso aí já acabou e nós vamos manter nesse patamar. Olha, Matheus, se tem uma palavra que nós não podemos usar nesse momento, infelizmente, é tranquilidade em relação ao preço. Primeiro que ainda, segundo vários economistas, e com base em textos e artigos que lemos também sobre essa temática, e seguindo a ótica perversa, quero deixar isso muito claro que eu não concordo com isso, Essa paridade, ela mantém ainda o preço aqui dentro bastante defasado. Então, infelizmente, o consumidor espere ainda novos reajustes, dependendo, sobretudo, do desenrolar desses conflitos internacionais, da questão cambial. Não podemos esquecer que estamos em um ano eleitoral, e como todo ano eleitoral no Brasil, ao invés de ser um ano tranquilo, ele é sempre marcado por enorme instabilidade, e tudo isso, como nós já sabemos, trazendo enorme impacto. Por quê? Porque quando o combustível sobe, todo o custo logístico sobe, e, consequentemente, o processo de produção ficando mais caro, o processo de movimentação ficando mais caro, o custo dos produtos aumentam, a inflação aumenta, e o consumidor como um todo, ele acaba sentindo o peso dessa inflação. E, principalmente, as famílias, os cidadãos, os consumidores, com uma renda menor, é onde a inflação acaba pesando ainda mais. Eu gosto de citar um exemplo bem básico. Imagine você, uma família que ganha, vou citar números hipotéticos, mil reais por mês, um botijão a cem reais, Esse botijão de gás, ele custa, ele representa 10% do orçamento. Uma família que ganhe 10 mil reais por mês, esse mesmo botijão de gás a cem reais, representa 1%. Então, quando nós falamos que a inflação atinge a todos, é uma verdade. Agora, o peso que a inflação exerce perante as famílias, ela se dá de uma forma diferente, sendo as famílias, os cidadãos com menor renda, o peso, o sentir mais pesado. Legal, muito bom esse exemplo para explicar para a gente. Professor, muito obrigado pela sua participação. Aqui já está vindo trabalhar de bicicleta ou ainda não providência hoje? Olha, eu ia vir hoje, mas por conta desse tempo instável aí, previsão de chuva para hoje, eu olhei no IPMED e falei, não, vou vir de carro ainda. Tá certo, liberar o professor, então, para aula aqui na escola. E é isso, Gerônimo, eu passei em alguns postos que ainda não fizeram esses reajustes ali nas bombas, mas que deve fazer logo ali pelas 9, 10 horas da manhã. Então, se você ainda não abasteceu e quer aproveitar para encher o tanque, aproveita, porque esse momento é agora.